Uh, guardo não tem esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brigar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão O sol que precisa nascer E nascer E nascer E nascer E nascer E nascer E nascer O que é isso?